Oi, eu sou o Gabriel Jordan do ArrobaGasJTRD e sejam muito bem-vindos ao Bases das Blogueiras 2.0. Hoje eu comparo minuciosamente cada detalhe. Na premissa, embalagem, cartela de cores, textura, preço, custo-benefício, acalmamento, durabilidade das bases lançadas por blogueiras brasileiras que mais fizeram sucesso, sendo elas Cobre Tudo de Book of the Beauty, Real Future de Fran by Francine Elk, BT Skin de Linha Bruna Tavares, Hydro Glow e Daily Tint Screen de Linha Nina Secrets, Velvet Skin e Cover Up de Mari Maria Makeup. E suma tudo o que você precisa saber antes de escolher qual é a base ideal pra você. Então, se você já quiser conferir essa resenha em Timorata, entre as bases mais sonosas lançadas por blogueiras do Brasil, já vai deixando seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Me siga nas minhas redes sociais, tudo em arroba h.jtvd e, claro, continue assistindo. Começando a segunda edição desse vídeo absolutamente icônico, sem nenhuma enrolação, vamos direto pra premissa das bases, que vocês sabem que eu sempre faço em todas as resenhas aqui do canal. Lembrando a todos que esse vídeo será dividido em capítulos pra facilitar a navegação de vocês e também pra pesquisas futuras, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram voltar no vídeo, vai estar tudo discriminado aí embaixo, com a minutagem certinha, basta ficar de olho. E bom, gente, começando com a premissa da base Velvet Skin de Mari Maria Makeup. Tô com o meu computador aberto aqui pra eu ler exatamente o que a marca de cada uma das bases disse. A Velvet Skin de Mari Maria Makeup promete um toque aveludado à sua pele. Super resistente com a cobertura incrível, a base Velvet Skin te dá possibilidades. Você pode fazer gamados e construir a pele que desejar. Com uma fórmula leve e respirável, ela uniformiza a aparência da pele pra um acabamento macho incrível. Confortável na pele, ela proporciona um efeito de foco suave e luminoso e minimiza a aparência dos poros. Vem em 12 tons super versáveis que te trazem confiança na preparação da pele. A base Cover Up de Mari Maria Makeup já começa com a premissa de nova volumetria, mesma fórmula e nova embalagem, porque se você bem lembra, essa era a antiga embalagem da base Cover Up, que agora é essa aqui laranjinha, já tô trazendo tudo atualizado, até mesmo as embalagens pra vocês nesse vídeo. Promete deixar a pele aveludada e uniforme, sem craquelar, sem resistente à água e ao suor, oil free, não acumular nos poros. Sua fórmula possui secagem rápida e cobertura ajustável, de média a alta, com pigmentos revestidos por aminoácidos para atenuar imperfeições da pele. A base uniformiza e disfarça marcas, manchas, cicatrizes e olheiras de forma natural com longa duração. Já a base Cobre Tudo de Boca Rosa Beauty promete alta cobertura com uniformização, longa duração e resistência à água, hipoalergênica e dermatologicamente testada, apenas premissa bem simples pra não ficar difícil de entender. A Hydra Glow, primeira base lançada por Nina Secrets, promete cobertura média, permite construção de camadas sem craquelar e acumular nas linhas faciais e deixa uma sensação confortável na pele. Sua textura é surpreendente e sua fragrância exclusiva é encantadora. A exclusiva tecnologia Secrets combina óleos de rosas e vitaminas que nutre a pele, possui ação antioxidante e auxilia a formação de colágeno com dupla proteção. Protege contra a luz azul, que é a luz do seu computador, a luz do seu celular, e fator de proteção solar 16 e UVA. Já a Daily Tint Scream, que é o segundo lançamento de linha Nina Secrets, tem uma premissa bem longa, que basicamente tem 11 benefícios divididos em 3 grupos que prometem matificar, proteger e tratar a pele, se auto-intitulando uma base multifuncional. Pois ela matifica, prometendo um acabamento mate com efeito segunda pele, uma fórmula leve e respirável, cobertura média com camadas construíveis pra deixar o acabamento do seu jeito, longa duração, uniformiza o tom da pele, camo flandolheiros e vermelhidões sem marcar as linhas de expressão. Protege, tem fator de proteção solar 30 e UVA, e proteção contra a luz azul. E por fim, ela trata, já que ela hidrata por até 24 horas, controla a oleosidade, tem uma exclusiva tecnologia Secrets 2.0, com ácido hialurônico, óleo de rosas e vitaminas B5, E e F, que nutrem a pele, possuem a ação antioxidante e auxiliam na formação de colágeno, niocinamida, que ajuda na prevenção de acne e melhora a aparência da pele acneica. Por fim, não comedogênica e não acne gênica. A Real Filter, de Fran by Francine L, que promete alta cobertura, acabamento mate natural, ser oil free, controlar a oleosidade, ser resistente à água, para todos os tipos de pele, não craquelar e não acumular, ser confortável e de longa duração, ter 12 tons, ácido hialurônico na fórmula, que auxilia no equilíbrio da pele, mantendo a hidratação. Tem vitamina E, que é antioxidante e ajuda na proteção da pele contra radicais livres e poluentes, tem um produto vegano, sem glúten, sem parabéns, sem fragrância e não testado em animais. VT Skin de linha Bruna Tavares promete atuar como um tratamento anti-sinais, garantindo mais firmeza e elasticidade para a pele, formulada com ativos que protegem a degradação do colágeno e estimula sua produção natural. Contém ácido hialurônico, mantendo a pele hidratada e prolongando a duração da maquiagem. Possui textura aveldada e cobertura leve a média, com incrível acabamento de segunda pele, previstindo a construção de camadas sem perder o efeito natural. Possui ativo contra luz azul, uma das primeiras grandes marcas que a gente viu no mercado nacional a trazer esse tipo de premissa. Protegendo as células da luz visível emitida pelas células dos computadores, celulares e tablets, evita o surgimento de manchas, o envelhecimento precoce e aumenta a energia celular, restaurando a vitalidade da pele. A BT Skin contém vitamina E, antioxidante que previne a formação de radicais livres, é hipoalergênica, não comedogênica, livre de parabéns, vegana e não testada em animais. Partindo agora para as embalagens, vamos falar dos encaixos, dos invólucros, dos produtos de fato, dos prássicos, né? Começando com a Velvet Skin, que é aquele primeiro lançamento de Mari Maria Makeup, né? Ela vem nessa caixinha branca e rose gold. Apesar de ter um esquema de cores bem característico da época, eu ainda acho o encaixe bonito. A embalagem eu acho igualmente bonita, assim como vocês podem ver. Originalmente, essa base foi muito criticada no lançamento, porque algumas pessoas a consideraram anti-higiênica, por conta do aplicador dela, né? Se é assim. Mas esse foi um ponto que, assim como na minha resenha original, eu discordei, absolutamente discordo até hoje. Porque você encontra exatamente esse mesmo aplicador, em qualquer tipo de corretivo, em qualquer tipo de batom. Ninguém fala que isso é anti-higiênico. Se você é maquiador, não vai ser eu que vou te ensinar que existem paletas para você transferir. E se você vai comprar para fazer uso pessoal, a responsabilidade de manter a base higienizada é sua, né? Então, quanto à embalagem da base Velvet Skin de Mari Maria Makeup, eu não tenho maiores considerações. Eu acho que, apesar de vários anos terem se passado, essa base continua muito bonita e o design me agrada, né? Esse vidro, assim, mais fosco e tal. Gosto bastante. Partindo para a segunda base lançada por Mari Maria Makeup, essa aqui é a Cover Up, que, assim como a base anterior, também tem um design que eu gosto bastante. O que é muito importante lembrar a vocês, porque esse é um comentário que eu fiz exatamente o oposto. A primeira versão da Cover Up, lançada mais ou menos uns dois anos atrás, tinha essa embalagem rosinha aqui, que é uma embalagem bisnaga e funciona, diferentemente de uma outra embalagem bisnaga que eu vou mencionar daqui pra frente. Mas não tem como negar que o rebranding da base ficou absurdamente mais bonito nessa nova versão da Cover Up. Lembrando que essa aqui, ela não vem numa caixinha, ela vem apenas no invólucro, né? Num lacre de plástico. Acredito eu que, inclusive, pra diminuir os custos de produção e o valor final do produto, a intenção é que seja uma base mais acessível. Desde que ela tinha essa embalagem aqui, ela também não vinha com caixa e, sinceramente, não acho tão necessário. Vamos falar agora da base cobre tudo de Boca Rosa Beauty. E eu preciso dizer pra vocês que é muito difícil não chamar essa base de Perfect Base Matte. Essa aqui é como se fosse a sucessora espiritual da antiga base de Boca Rosa, que teve toda aquela confusão que eu não preciso mencionar pra vocês. A respeito da embalagem, a respeito das mudanças de fórmula, a falta de transparência com o público, tudo isso eu cobri em vários vídeos aqui do canal. Se você estiver muito curioso pra saber de todas as sofocas, eu vou deixar linkado aí embaixo a primeira edição desse vídeo do Base das Blogueiras. Também os vídeos em que eu comentava a respeito da mudança de base, mas o que importa é que hoje em dia, essa aqui é a base da Boca Rosa Beauty que existe. E ela se chama Base Matte Cobre Tudo. E agora ela vem nessa bisnaguinha. Ela vem no encarte de papel, assim como a maioria das outras bases aqui também. Linguagem de design é muito bonitinha. E já faz mais de um ano e meio que eu vim aqui nesse canal cobrir pra vocês toda a mudança de embalagem, que finalmente corrigiram a questão da embalagem airless, que foi ambicioso demais e foi muito à frente de seu tempo. Realmente não acho que valeu a pena ter trocado a fórmula tantas vezes. O correto mesmo era ter trocado a embalagem, assim como foi feito, acabaram trocando o nome, né? Também que eu tenho opiniões bem fortes a respeito disso. Que esse game eu ia tirar Perfect Base Matte, não entendo qual era o problema com esse nome pra virar a cobre tudo, gente. Eu acho o nome dessa base tão tosco. Desculpa, Boca Rosa, mas enfim. A base Hydra Glow de Nina Secrets é uma que eu não vou ter aqui a caixa com vocês, mas eu vou deixar um insertion take da resenha original dessa base, né? Que eu tava mostrando a caixinha. Era um pouco diferente daquela épica. Mas ela vem com um encaixe de papelão rosa, ela é uma base em bisnaga de plástico, totalmente de plástico, com impressão bem simples e o número da base vem aqui em cima, com o tempo que você vai arranhando e tal, mas o relevo permanece, então não é um problema. Passando para a segunda base lançada por Nina Secrets, vamos para a base multifuncional Dangling Tint Screen. Vocês podem perceber pelo insert que eu coloquei agora há pouco que o encarte da embalagem segue a mesma linguagem de design da Hydra Glow e a embalagem é em bisnaga, lembrando absurdamente a embalagem da Boca Rosa. Uma coisa que muita gente fala, né? Que a blogueira tal lançou uma paleta e copiou a paleta da Boca Rosa, copiou a embalagem da Boca Rosa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tenho aqui em mãos três produtos de três marcas diferentes que nenhum são da Boca Rosa, mas que quando as pessoas batem o olho, elas falam, ah, é, copiaram a embalagem da Boca Rosa. E na verdade, não copiaram, porque a Boca Rosa, assim como essas outras marcas, optaram por usar embalagens direto da prateleira. Já compraram a embalagem e pronto, colocaram a fórmula do produto delas, estamparam a marca e venderam. Não foram embalagens desenvolvidas do zero, né? E nem patenteadas. Porque, no final das contas, só é dono quem registra, só é dono quem patenteia. Então, gente, quando vocês verem, ah, é duas blogueiras lançando exatamente a mesma embalagem de um produto, né? Porque um copiou a outra, gente. É que nenhum quis gastar dinheiro patenteando. E, gente, essas coisas são caríssimas. Erradas elas não estão de usar uma embalagem pronta da prateleira. E o Se Fiesse Formarca, muito provavelmente faria a mesma coisa que elas fizeram. Falando de patentes, vamos para a BT Skin de Bruna Tavares, né? Essa vem com um encarte vazado com um plásticoquinho, que eu acho muito interessante. Essa embalagem que, realmente, ela dividiu muitíssimas opiniões. Nem todo mundo é fã. Falando de um ponto de vista de design mesmo, essa estética, que é uma estética que recebeu bastante críticas. E recebe bastante críticas. Tem gente que acha a linguagem e a identidade visual da marca outdated. Um pouco batida, né, gente? Esqueci como é que se ablava em português. Não vou entrar nesse mérito, porque eu, sinceramente, acho as embalagens de BT muito bonitas. Mas a principal crítica que a embalagem dessa base recebeu foi o fato dela vazar. Ela vazava na gaveta, ela vazava na bolsa, né? Apesar de eu não carregar na bolsa, eu ouvia muito essa crítica na internet. Porque a antiga embalagem dessa base, ela não rosqueava, gente. Ela simplesmente era uma tampinha de colocar e fechar. E era muito, muito, muito fácil de abrir essa base de absolutamente qualquer jeito. Se você encostasse em outra maquiagem, ela abria. E agora não tem mais esse problema de vazar. Porque, inclusive, olha, a tampa, ela é preenchida com a rosca. Então, realmente, não tem mais problema. Você pode até ouvir o clique. Viu? Esse problema já foi corrigido há mais de um ano e meio. E, sinceramente, não é obrigação do público geral saber disso. Mas eu fico triste, né? Vendo, assim, os comentários nas páginas de linha Bruna Tavares. As pessoas enchendo o saco. Falando, ai, muda a embalagem, muda a embalagem. E, gatos, a embalagem já mudou. Já falamos de embalagem que deu errado. Já falamos de embalagem que foi trocada. Já falamos de embalagem que passou por rebranding. Já falamos de embalagem que passou por correções, alterações. E agora vamos falar de uma embalagem de Fran by Francine Elk. Vamos falar do encaixe, que é muito bonito. Tem essa laminação, esse acabamento holográfico aqui, né? E a base em si não tem muito a ver com isso. Já que tem esse monograma de Fran by Francine Elk. Que foi usado desde a época do lançamento. Pra fazer aquele hype em cima da marca. Eu, sinceramente, achei uma estratégia de lançamento muito inteligente. E na minha resenha original dessa base, né? Eu, inclusive, mencionei o que é ironia do destino. É uma embalagem em bisnaga. É um formato que é muito simples de fazer e de fabricar no mercado. É uma embalagem que é em conta. E, sinceramente, não tem onde dar errado. Mas deu um jeito de dar errado, né? Na Fran by Francine Elk. Que é da Embum. A Embum tem uma coisa, né? Com embalagens. Vizem as linhas da própria Fran by Francine Elk. Que recebe muitas críticas. Mas qual era o problema dessa base? A Embum, né? Que é quem fabrica a linha Fran by Francine Elk. Teve a brilhante ideia de colocar a fórmula da base da Francine. Numa embalagem de bisnaga. Que, simplesmente, essa tampinha saía antes. Se vocês prestarem atenção. Agora é um plástico só. Daqui até aqui na ponta, tá? Mas antigamente tinha, tipo, uma tampinha. Que se você encostasse aqui, saía. Ou então, se sua base tivesse no final, você apertasse muito. Essa tampa ia voar lá na p***. E pariu. Ia sujar tudo em sua volta de base. Ainda bem que trocaram, né? Esse aqui não foi o primeiro caso da Embum fazendo uma embalagem. Que não funciona. Que poderia ter sido feito um bilhão de vezes melhor. Mas eu não vou entrar nesse mérito, né? Pelo menos o da base foi corrigido. Mas, né? Ainda tem outras coisas pra se corrigirem. Mas isso é papo pra outro vídeo. Falando da cartela de cores, vamos para a Velvet Skin. A Velvet Skin possui uma cartela de cores de 12 tons. Originalmente possuía 10. Inclusive, lá na minha primeira edição desse vídeo, eu falo 10 cores. Mas eles adicionaram os tons Baunilha e Cacau 2 nos extremos, né? No lançamento original, eu achei 10 tons pouquíssimos. Sendo bem sincero, eu falei isso. Mas, no geral, mesmo sendo poucos tons, eles estavam bem distribuídos, né? Não tinha uma discrepância muito grande, dividindo entre tons pra pele clara, pele média, pele escura. Tinha um equilíbrio mesmo, né? E isso se manteve, apesar de só ter sido adicionado dois tons. Já a Cover Up, que foi o lançamento seguinte, né? Que na época chegou nessa embalagem aqui, não veio pra brincadeira não, viu? Já chegou com 24 tons de Cover Up. A Mari Maria Makeup realmente sabe como equilibrar uma cartela. Inclusive, tem marcas que podiam aprender com essa questão, assim, de dar uma equilibrada. É 2023 e a gente ainda tá batendo nessa tecla. Tecla essa que tem que ser batida pra adona, né? Boca Rosa Beauty. E desde quando era a Perfect Base Match, constava com 9 cores no catálogo. E continua constando com apenas 9 cores. Realmente, não entendo porquê que, mesmo depois de tantos anos, a Pio não expandiu a cartela de cores dessa base. Nosso queridíssimo primeiro lançamento de base de linha Secrets veio com 17 cores e com 17 cores permaneceu, né? Foi dividido em tons claros, médios e tons escuros. Vieram muito bem distribuídos, né? Na época eu já achei, já fiz comentários elogiosos. E achei uma quantidade boa, assim, 17 tons. Achei legal, pra ser bem sincero. Já o segundo lançamento veio com menos tons, né, gente? Que tipo de downgrade é esse? Veio com apenas 10 cores. Entretanto, pelo fato de prometer essa cobertura média, né? Essa vibe, assim, mais naturalzinha, que a primeira base ainda tentou se escolar um pouco, a marca meio que se safa um pouco, né? Por prometer uma vibe diferente, mais naturalzinha com essa base. Mas, assim, né, gente? Sei não, né? Vamos ver aqui. Agora, falando de artistas, temos aqui a BT Skin, a sua cartela que revolucionou o mercado brasileiro e absolutamente 100 mais. Tivemos uma organização de cartela impecável nessa base. São 30 tons distribuídos em 5 categorias. Deep, tan, medium, light and fair. Que basicamente significam os tons alvo, claro, médio, escuro e profundo. E toda a cartela, inclusive, pode ser organizada numa intersecção diagonal, se você bem prestar atenção. O que eu simplesmente achei absurdamente inteligente. Eu nem vejo necessidade de aumentar uma cartela dessa aqui. Eu acho que mais vale uma organização, assim, como a marca da Bruna Tavares. Tem uma quantidade, tipo assim, de 30 tons, que já são muitas bases, mas que são absurdamente bem organizadas. Do que várias marcas que lançam, tipo assim, 50, 60 tons. Isso mais fora do Brasil, né, gente? Tentando meio que superar o que a Rihanna fez com a Fence Beauty e revolucionou o mercado alguns anos antes de BT Skin. E as nomenclaturas e organização serem tão mal feitas que nem adianta ter tanto tom. Eu acho melhor quando é assim. É uma quantidade boa numa organização, assim, intrépida, que não tem como errar, gente. Já falando da Real Filter, né, gente? De Fran by Francine El, que são 12 tons pra ser uma base de cobertura alta. Eu acho, sim, que essa cartela poderia ser expandida, né? Desde o lançamento são 12 cores. Isso nunca foi atualizado. E eu, de verdade, não acho que vai ser atualizado, porque, aparentemente, a Francine El que acha que ela teria que concorrer pra carreira política antes de, sei lá, dar algum esclarecimento, algum parecer em relação à própria marca, né? Já que, aparentemente, só político se posiciona. Não vai se pronunciar sobre isso. Não vai se pronunciar sobre isso. Gente, eu sou política agora? Eu não sabia? Mas nós temos uma cartela de cores até bem distribuída, né? Claro, médio e escuro. Tá bem distribuído, mas assim como eu disse pra vocês, gente, quanto mais alta cobertura uma base é, menos janela ela tem pra ter uma cartela de cores mais coxinha, né? Passando agora pra base da virginha. Brincadeira, gente. O vídeo de hoje só tem base de blogueira séria. Vamos para os preços. Barra custo-benefício e valores atualizados, né? Pra 2023. Velvet Skin de Mari Maria Makeup está custando R$63,90 por 25 gramas de produto, totalizando R$2,55 por grama. Originalmente, no primeiro ranking, essa base custava R$55,00 por R$2,20 a grama, tendo um aumento de R$8,90. Cover Up de Mari Maria estreando o ranking custa R$33,90 por 30 gramas de produto, totalizando R$1,13 a grama. E R$30,00 mais barato do que a sua irmã mais velha. Cobre Tudo Boca Rosa Beauty custa R$66,90 por 30 ml de produto, totalizando o custo-benefício de R$2,23 por ml. E se a gente for fingir que ela estreou como Cobre Tudo, ela tá estreando. Mas se a gente for comprar com a Perfect Base Magic, né, gente? Ela era originalmente R$45,90 por R$1,53 o ml no primeiro ranking, tendo um aumento de R$21. Hydra Glow de linha Inna Secret está custando R$74,99 por 30 ml de produto, totalizando R$2,49 por ml. E originalmente no primeiro ranking custava R$69,99 por R$2,33 o ml com um aumento de R$5,00. Dating Screen de linha Inna Secret estreou o ranking custando R$59,99 por 25 ml de produto, totalizando R$2,39 de custo-benefício. VT Screen de linha Bruna Tavares está custando R$80 por 40 ml de produto, com um custo-benefício de R$2,00 por ml. E originalmente custando R$69,00, custando R$1,72 por ml, com um aumento de R$11,00. E Real Filter de Fran by Francine Elk estreia no ranking custando R$49,90 por 30 ml de produto, totalizando o custo-benefício de R$1,66 por ml. O próximo tópico é textura. Já estou aqui com a minha boa e velha palecinha. Vamos mostrar para vocês a textura de absolutamente todas, começando com a Velvet Skin de Mari Maria Makeup. Ela tem uma textura que se assemelha um pouquinho com o corretivo, sendo ela discretamente mais líquida do que um. Ela é bem grossinha, mas ao mesmo tempo ela é emoliente, sabe? Ela não é aquele grosso, tipo, camuflagem, sabe? É como se fosse um corretivo discretamente mais fino. Partindo para a base Cover Up, ela tem uma textura mais ou menos semelhante à Velvet Skin, se vocês prestarem atenção. Também é grossinha, mas ela é discretamente mais líquida. E como o aplicador das duas é diferente, né? Até aparenta uma diferença mais óbvia, mas essa base aqui, na verdade, ela é bem cremosinha, tá, gente? Quando eu estou falando que as fórmulas são grossas, é no sentido de ser densas, tá, gente? Me entendam bem. Vamos agora para a base Cobre Tudo da Boca Rosa, né, gente? Que tem aquela textura semelhante às primeiras fórmulas da Perfect Base Matte, sem muitas surpresas. Como eu mencionei para vocês anteriormente, vocês bem lembram aquele problema que teve com todas aquelas mudanças de fórmula, falta de transparência com o consumidor. Mas, afinal das contas, é como se essa fórmula atual fosse uma mescla entre a primeira e a segunda versão da base Perfect, que era a original, com a embalagem Earless. Gente, minha voz está indo embora, socorro! Vou mostrar agora para vocês a textura da base Hydra Glow, né? Que, como o próprio nome dela já diz, a gente já sabe que é uma base mais liquidazinha. Não tão líquida a ponto de escorrer, né? Ela é mais densazinha. E agora tem o Daily Tint Screen, né, que pede que a gente agite antes de usar. E, gente, pelo som, ó... Vocês conseguem ver que essa aqui é a líquida zona daquelas que vai escorrer, né? Ó, realmente... Vou até tirar um pouco de perto, gente, porque tô com medo de cair base no meu microfone. Mas, ó, ela realmente escorre para onde você vai girando. Temos a base Real Filter, né, gente? Que é uma base líquida mais cremosa, porém bem grossinha, né? Bem densa. É uma textura que nem todo mundo é fã, mas quem gosta de alta cobertura já tá bem acostumado. E, sendo bem sincero para vocês, é uma fórmula bem confortável, tá, gente? É alta cobertura, mas não se vão por impressões, assim, do mercado de anos e anos atrás. E, por fim, a textura de BT Skin, né, gente? É uma base líquida mais fluida e é a mais fina entre todas as bases que eu tô mostrando aqui pra vocês hoje. E, bom, gente, vamos pra o que importa, que é a aplicação e depois a checklist de premissa. Pra vocês estarem cientes, eu vou fazer duas camadas de cada base. E eu estou aqui com seis esponjinhas iguais que eu vou desembalar com vocês. São todas novas pela primeira vez, pra vocês não ficarem com coisas de Ai, misturou a base. Não misturou, tá aqui. Eu, hein? Vocês vão vendo como cada uma delas vai perfumar no meu rosto de um lado e do outro eu vou aplicando no pincel Kabuki, que é o pincel que eu mais gosto pra aplicar base. Então, vamos começar seguindo absolutamente a mesma ordem de todos os tópicos. Tô com a minha pele sem absolutamente nenhuma maquiagem, tá? Assim como eu, literalmente, tive o vídeo inteiro, né? Vou começar com a Velvet Skin. Eu vou usar a Beige Médio, né? E como o aplicador dela é estilo corretivo, geralmente eu venho aplicando assim por cima da pele antes de começar a espalhar. E também, pra que fique claro, desse lado eu vou aplicar usando a esponjinha e desse lado, aplicando o pincel. Essa aqui é a esponjinha que eu vou usar. limpíssima, abri agora, novíssima, desembalhei agora. Lembrando que esse lado foi feito na esponja, vou aplicar agora por vocês o lado do pincel. Olha só, gente, meio a meio, pra vocês conseguirem ver. Uma camada na esponja, uma camada no pincel. Sinceramente, eu não acho tão diferente, assim, na minha opinião. Obviamente, o lado da esponjinha tá com um pouco menos de cobertura, porque absorveu. Mas, eu tive algumas mudanças nas minhas opiniões desde alguns anos atrás, quando eu teci essa base originalmente. Essa base realmente não funcionava pra minha pele de jeito nenhum, porque ela ficava extremamente seca, extremamente seca mesmo. E ela marcava excessivamente os meus poros. Eu não vou afirmar que teve alguma mudança de fórmula, porque, sinceramente, isso não foi dito nem pela marca, e nem foi algo levantado, assim, também, por outras pessoas. Pode ser que, simplesmente, a minha pele mudou, né? Afinal de contas, quando eu resenhei essa base pela primeira vez, eu era adolescente, agora eu já sou adulto, né? Eu acho que ela uniformiza a minha pele o suficiente pra ficar bonita. Vou dar o zoom máximo que eu posso oferecer aqui pra vocês, inclusive, antes de eu vir fazendo a segunda camada. Olha, se vocês observarem, é que desse lado tá muito mais polido, que foi na esponjinha. Claro, aqui é no pincel, geralmente, sempre venho dando umas batidinhas depois. Mas, essa aqui é a aplicação da base. Duas camadas na esponjinha, duas camadas no pincel. Eu acho que eu atingi, sim, as premissas que a base de Mari Maria Makeup me prometeu com a Velvet Skin. Mas, sabe se ela vai cumprir as promessas com a Cover Up? Vamos tirar essa base e testar. E, bom, gente, base anterior oficialmente removida, né? Vamos fazer aquele teste basicão, só pra ficar claro. Vamos partir agora pra base Cover Up de Mari Maria Makeup. E, pelo que eu me lembro, no lançamento, quando eu resenhei, eu não fui muito fã. Acabei não usando. Tem as minhas duas que eu comprei quase totalmente cheias. Mas, já tem uns bons anos, então, vamos revisitar. E, ó, vocês podem ver que ela é uma base mais grossinha, tá vendo? Ai, gente, peraí, calma. Deixa eu começar respondendo logo isso aqui. Enfim, retomando, o que eu ia dizer. Vocês podem ver que ela é uma base mais grossinha. E, pelo que eu me lembro, isso não me agradou tanto. Mas, vamos fazendo aqui, né? A primeira camadinha do lado da esponja. Lembrando que, obviamente, né, gente? Eu troquei a esponja. Então, o teste dessas bases é completamente controlado. Essa aqui foi a aplicação do primeiro lado. Ela tem essa pegada de uniformizar mais a pele, né? E você consegue ver que realmente está mais uniformizada. Mas, você ainda consegue definitivamente ver as características naturais do meu rosto. Vamos passar para o lado do pincel. Meu Deus do céu, a preta dessa base me irrita muito. E aí, a gente volta para construir uma segunda camada. Pincel absolutamente limpo também, viu, gente? Essa é uma base que eu acho mais interessante aplicar com o pincel daqui, com a esponjinha. A base ainda está sentando aqui, como vocês podem ver, ela está com um pouquinho de brilho. Mas, esse lado aqui, ela já está bem mais seca. E, gente, definitivamente, ela tem um toque bem macio. Uma textura que eu gosto bastante. Vou fazer uma segunda camada rapidinho dos dois lados. Mas, eu vou primeiro fazer o da esponjinha. Dessa vez, eu vou focar mais onde eu acho que precisa. Foi mais essa região superior do rosto aqui, pela testa e tal. Definitivamente, é uma base que constrói a cobertura, assim como a gente já sabia. Para falar a verdade, eu já acho que está uma pele bem uniforme, as duas camadas na esponjinha e uma camada só no pincel. Mas, para a gente manter a ciência, né, desse experimento, vamos fazer uma segunda camadinha do lado do pincel. E, gente, em resumo, esponja, meio a meio, pincel. Essa base, ela não se torna tão prática para mim, porque, na minha opinião, se você aplicar ela direto na esponja, você perde um pouco de cobertura. Aplicando no pincel, você não tem esse problema. Mas, para polir ela na esponja, eu acho que fica mais bem feito. Então, assim, a minha dica seria começar aplicando no pincel, termina na esponjinha. Entre as duas, eu acho que eu fico mais satisfeito com o efeito da Velvet Skin. Não há uma diferença tão óbvia, assim, entre as duas, porque a fórmula das duas não é tão diferente. Isso é uma pedra que eu já cantei para vocês lá em 2021. Inclusive, foi um ponto que eu critiquei muito negativamente na minha primeira resenha da Cover Up, né? No geral, é uma base que cumpre o que promete, mas eu me pego usando mais vezes a Velvet Skin do que a Cover Up. Último take, né? Passando por todo o rosto, mostrando para vocês exatamente como é que o meu rosto está nessa maquiagem. Porque agora a gente vai tirar tudo isso aqui e vamos para a base mate cobre tudo de boca rosa. Lembrando que eu já estou sem, ó, nenhuma maquiagem no meu rosto. Esponja nova. Ai, vocês já sabem como é, né, gente? Então, a base da boca rosa dispensa apresentações e vocês vão ver que essa aqui vai ser uma das bases mais claras aqui do vídeo de hoje, porque eu comprei a minha cor de dois anos atrás. E há dois anos atrás, eu não pegava solo. Eu não saía de casa, nós estávamos no auge da pandemia. Então, vocês vão ter que me ver aqui hoje com cara de fantasma. Essa fórmula que vocês estão vendo aqui, eu acredito e na verdade eu imploro a Deus que seja definitiva, porque ninguém aguenta mais tanta mudança de fórmula, tanta mudança de nome de base, tanta coisa. Mas assim, gente, é inegável que a base da boca rosa foi um sucesso. Foi não, né, gente? É um sucesso. Ela é uma base mais densa, ela é uma base mais grossinha, puxa mais para o cremoso do que para o líquido, de fato. entrega uma cobertura muito boa, tanto que o nome é Cobre Tudo, né, gente? Realmente faz juiz ao nome. Para mim, ela é uma sucessora espiritual perfeita para Perfect Basmati, né? E agora, sendo Basmati, cobre tudo com essa embalagenzinha, né? Genérica, porém simpática. Vamos aplicar aqui do lado com o pincel. Eu vou fazer uma segunda camadinha do lado da esponja para dar uma igualada. Mas, gente, sério, eu vou fazer uma segunda camada aqui do lado do pincel e vai ficar a mesma coisa. Mas, gente, a praticidade com essa base é muito grande. Não à toa, as pessoas gostam tanto da base da Boca Rosa, né? E foi, é um sucesso de vendas até hoje, gente. Pura formalidade. Vou passar aqui do lado da segunda camada. Nem precisava, na minha opinião, que o pincel, ele nem absorve, né? Como a esponjinha. E para registrar, duas camadas da esponjinha, duas camadas no pincel. E, gente, realmente é uma base mate, não excessivamente mate, que eu também não gosto. Inclusive, chegou a hora de tirarmos a base da Boca Rosa, que é uma das minhas favoritas. Lá no final, a gente vai fazer o ranking, né? Vamos agora para a Hydra Glow de linha Inna Secrets, que é uma base que eu, sinceramente, usei muito menos, mas muito menos mesmo do que eu imaginei que eu iria usar quando, originalmente, comprei, testei e resenhei. Esponjinha, devidamente nova, recém desembalada. Vamos espalhar essa primeira camada de base. Eu meio que tinha esquecido tanto que eu tinha abusado o cheiro da linha Inna Secrets, que a base tem esse cheiro de rosas, os batons tem esse cheiro de rosas, e eu usei muito os batons na época também. Meio que ficou impregnado, assim, no fundo da minha cabeça. E olha só, gente, uma camadinha da base Hydra Glow, e realmente é uma base que é aquela pele bonita, sabe? bonita mesmo. Deixa aquele efeito glow, aquele aspecto hidratado. Logo de imediato, vocês conseguem ver aqui, ó, uma camadinha na esponja. Meu rosto tá brilhando em todos os lugares certos. Eu consigo ver as características naturais da minha pele, o que hoje em dia é uma coisa que eu sou muito mais flexível. Antigamente eu gostava de pele, tipo, 100% corrigida. Hoje em dia, uns 85, assim, pra mim tá bom. Eu vou fazer aqui a aplicação do outro lado usando o pincel, mas se eu bem estiver lembrado, essa base eu gosto mais de aplicar direto na esponjinha. Assim, gente, com uma camada só, vocês conseguem ver que minha pele tá super uniformizada, mas vocês ainda conseguem ver as características naturais onde tem uma pigmentação a mais na minha pele natural. E é assim que eu usaria essa base. Acho que ela foi pensada pra ser assim, mas se eu não estou enganada, ela também constrói a cobertura. Então, vamos fazer uma segunda camadinha para fins científicos. Mas olha, cá tem só o efeito glow, agora com a cobertura extra dessa segunda camada. Ainda assim, claro, dando de ver umas discretíssimas características naturais no meu rosto, né? Mas, gente, base muito, muito, muito bonita. Só acho o cheiro dela realmente muito insuportávelzinho, mas é porque eu abusei o cheiro, gente. Tem um cheiro de rosa, sabe? Fragrância extremamente comum em perfumes, mas é porque de tanto usar os batons da Nina, né? Que eu usei muito, que tem o mesmo cheiro. Se essa base fosse sem fragrância, ia ser a base glow perfeita assim pra mim, sabe? Sempre que eu visito essa base, eu fico muito satisfeito com o efeito dela, porque eu gosto muito dessa pele assim, mais brilhosinha. Porque onde você achar que merece ser uma matificada, você vem com o pau depois. É uma base muito forgiving, sabe? Pra textura da pele. Ela te ajuda muito por ser glow, por não ser um mate seco. Essa aqui definitivamente tem uma base muito bonita. Uma base que eu deveria ter usado muito mais. Mesmo que fosse sem respirar pra não sentir o cheiro dela, né? No mais, eu não tenho muito o que dizer a respeito de Hydra Glow. Eu vou já tirar pra gente testar a próxima base que também é de linha The Secrets que é a Daily Tint Cream. Esponjinha, Daily Tint Cream, bora lá. Essa base aqui é super líquida e eu comprei a cor 13. Boa, We Need The Secrets. Porque é a cor que o catálogo da Eldora disse ser correspondente ao tom da Hydra Glow. Também é 13, né, gente? Tudo é 13. Vou tirar um pouquinho aqui o zoom pra vocês. Tem um discreto cheiro de rosas, mas é bem menos evidente do que a Hydra Glow. Graças a Deus. Base muito bonita, gente. Sendo bem sincero, pra mim é uma versão mais atenuada, um pouco mais líquida, um pouco mais diluída no sentido bom da palavra da base Hydra Glow. São bases que realmente focam em te dar uma pele bonita mesmo. Só que a grande diferença, óbvio, tá no acabamento. Vocês viram que a Hydra Glow é extremamente brilhosa. Aquela pele assim que, sabe, acabou de nascer e você tem essa pele é aquela pele ali. Já essa aqui ela tem um acabamento semi-mate que é muito mais fácil de dar manutenção, vamos dizer assim, pra usar no dia a dia, né? Mais manageable. Observem que em uma camada tanto na esponja quanto no pincel ficou muito bonito, mas você vê todas as características naturais do meu rosto que é o de se esperar com tint, né? Vou fazer rapidão uma segunda camada dessa base aqui, desse tint, que inclusive eu acho que eu vou usar muito mais que ultimamente agora eu tô gostando de fazer umas maquiagenzinhas mais naturais assim no dia a dia. Quando eu tô com tempo extra e quando eu tô com paciência, né gente? Porque eu ainda sou bem paciente pra fazer maquiar. Mas olha, realmente deixou um efeito bonito e natural na minha pele. Pra ser um tint, eu gostei mais do efeito com uma camada só. Mas ainda assim, gente, eu constroi a cobertura sim, ó. Duas camadas do Daily Tint Screen e aqui uma camada apenas feita no pincel. Vamos para a segunda camadinha. Aplicando ela também é uma base que se você encostar ela arrasta, né? Enquanto não tá salada. Mas mesmo assim, não é problema pra você polir e consertar. Na maior facilidade se ajeita é isso. Acabei de fazer aqui na testa, inclusive. Duas camadas na esponjinha, meio a meio. E duas camadas no pincel Kabuki. No mais, uma base muito bonita que com o que eu posso confirmar cumpriu com as suas promessas. Vamos tirar essa maquiagem toda e vamos partir agora pra a Real Filter de Fran by Francine Elk. Vamos nós pra antepenúltima base que é a Real Filter que é a base mate de máxima cobertura e longa duração de Fran by Francine Elk. E essa aqui é uma base, gente, que no geral realmente cumpre o que promete. que ela é uma base de cobertura excelente. Essa aqui é uma base que esse já vai ser o meu terceiro tubo e eu usei até o final. Era uma base que eu me via pegando muito porque simplesmente é muito fácil de construir cobertura. E é um tipo de base que eu uso bastante, que é essa base de cobertura altíssima. Eu acho a cobertura dessa base tão boa que geralmente eu dispenso uma aplicação de segunda camada nela. Ela se assemelha bastante em uma camada apenas mesmo na esponjinha. Há várias outras bases que eu tenho na minha coleção depois de duas camadas. Às vezes duas camadas feitas no pincel. E, gente, olha aí o material. Uma camada de base feita na esponja, zero camadas. Realmente, é uma base muito, muito, muito prática para quem gosta de altíssima cobertura assim como eu. É uma base que praticamente não dá trabalho nenhum. E, bom, gente, esse aqui é feito de uma camada feita na esponjinha, meio a meio. Uma camada feita nos pincel. Sinceramente, não tem diferença de um lado para o outro. É uma base que eu atingi o máximo a cobertura na maior facilidade do mundo. Se eu fizer uma outra camada daqui de base, vai ser pura redundância. Eu já fiz a minha resenha específica dessa base, né? Eu sei que vai funcionar, mas eu vou colocar aqui e a gente vai espalhando, mas já está na cobertura máxima porque essa base é boa nesse nível, tá, gente? Então, temos aqui duas camadas de Real Filter de Fran by Francine Elk. Meio a meio. Duas camadas nesse lado da esponja, nesse lado no pincel. No geral, essa é uma base que eu gosto bastante, bastante, bastante mesmo, que eu me vi muito procurando com as minhas mãos pela gaveta e que no geral eu sou muito satisfeito, gente. Realmente, uma base muito, muito, muito bonita. Mal posso esperar para eu realmente usar ela de fato porque hoje eu não vou usar porque ainda falta uma base para a gente testar. Finalmente, falta só uma, né, gente? Que é a BT Skin de linha Bruna Tavares. Vamos tirar essa make e já volto para a gente conferir a de Bruna. E agora, por uma última vez, vamos para ela. BT Skin de linha Bruna Tavares. E vocês que são os seguidores ou inscritos mais antigos ou que talvez estejam vindo da primeira edição, né, desse vídeo, vocês sabem que essa base aqui ela é uma das minhas bases favoritas de todos os tempos. Essa base é absurdamente bonita, tem uma cobertura absurdamente alta para uma textura absurdamente fina. Eu vou até evitar falar enquanto eu aplico essa base para deixar vocês mesmos assistindo. Então, aqui estamos, gente. Uma camada na esponjinha, meio a meio e uma camada no pincel Kabuki. Eu consigo ver características naturais da minha pele ainda, mas essa definitivamente é a que mais uniformiza na minha opinião. Exceto, é claro, talvez pela Real Future que realmente, bum, cobre tudo, né? Sem intenção de trocar gilhas. Mas, gente, juro para vocês, é uma base que eu amo, 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 amo. Eu fico até sem ter o que falar de tantas vezes que eu já fui elogioso a respeito dessa base aqui nesse canal, mas vamos fazer uma segunda camadinha porque essa base aqui constrói segunda camada, tá? Eu simplesmente sou apaixonado por essa base desde que ela foi lançada lá atrás, em 2020. Vamos fazer a segunda camadinha aqui do lado do pincel. Eita! E aí, gente, é isso. E assim, gente, com essas duas camadas de base feitas, eu vou finalizar a minha maquiagem para a gente poder conversar e realmente ir atualizando o ranking das blogueiras. É, amor, o que será que vem aí? E bom, meus amores, com a make completa, né, olhem o material, vamos fazer o ranking dessas bases, né? Hoje foi um dia que realmente todas as bases performaram muito bem no meu rosto, então eu vou ter que entrar muito nas technicalities, tecnicalidade, tecnicidade, não sei como traduz exatamente essa palavra. Mas enfim, gente, na ficha técnica mesmo, as bases e da minha experiência com elas, eu queria começar dizendo para vocês, principalmente vocês que assistiram a última edição desse ranking, né, que já se passaram mais de três anos, muitas das fórmulas foram alteradas, tem bases novas que estão nesse ranking, tem bases que deixaram de existir nesse interim, minha pele mudou, minha idade mudou, o tempo passou, e o que eu acho importante dizer para vocês também é que além dessas informações, o que importa muito para mim, assim, uma base é a textura, facilidade para polir e a taxa de cobertura, lembrando que eu, particularmente, o Gabriel Jordan, gosto muito de peles muito corrigidas, né, peles de alta cobertura, e desculpa, eu não estou olhando direto para vocês, eu estou olhando para cá, mas é porque eu estou achando muito bonito, tá, gente? mas em sétimo lugar das sete bases concorrendo, fica uma base que não é ruim, absolutamente não é uma base ruim, em sétimo lugar fica a base Daily Tint Scream de linha Inna Secrets, essa base basicamente performa exatamente o que ela promete, um acabamento semi-matte e cobertura média, para ser bem sincero, eu achei o acabamento semi-matte dela muito, muito, muito lindo, mas não é uma base que tem uma premissa voltada para mim e para o meu gosto pessoal, eu tenho certeza que essa base aqui funcionaria belíssimamente como uma base de dia-a-dia para quem está procurando uma base bem de média e cobertura mesmo, mas obviamente acho sempre importante trazer para vocês porque é uma base muito boa e que sinceramente cumpriu tudo o que me prometeu, eu estava muito preocupada com a questão das dez cores dessa base, mas no final das contas por ela ter uma taxa de cobertura mais média assim e tal, não foi um problema, sinceramente eu usaria essa base aqui de novo assim como eu falei para vocês para essas ocasiões, não sei se o farei com tanta frequência porque assim como no primeiro vídeo desse, eu falei que eu ia usar muito essa base aqui e acabei nem usando né gente, vim lembrar hoje dela. Em sexto lugar nós temos a Cover Up de Mari Maria Makeup, sinceramente hoje eu gostei mais dessa base aqui do que quando eu testei ela pelas primeiras vezes ainda na embalagem e chega, essa base ela é bem densa né gente, não é uma base que eu acho desconfortável mas assim né gente, eu sou acostumada a usar muita maquiagem realmente não é um problema para mim, mas justamente por usar muita maquiagem por conhecer muitos produtos, muitos portfólios, posso dizer para vocês que essa definitivamente não é uma base pesada não é uma base assim que você vai realmente sentir, sentir, sentir eu acho que ela é uma base que te entrega uma quantidade de cobertura boa ela é uma base muito semelhante com a que eu vou falar já já que é a Velvet Skin de Mari Maria Makeup inclusive elas tem premissas muito, muito, muito semelhantes na minha opinião no entanto eu acho que eu ainda prefiro o lançamento original de Mari Maria Makeup que é a Velvet Skin já vou dar uma misturada aqui nas duas no veredito assim como acabei misturando as duas da mesma marca agora há pouco né porque eu sinto que a minha pele fica mais bonita, mais corrigida e eu acho que ela faz um polimento mais fácil na Velvet Skin ambas tem mais ou menos a mesma premissa ambas tem mais ou menos os mesmos ativos se não me engano a Cover Up tem algumas diferenças a mais mas não podemos deixar de mencionar e obviamente a cartela de cores de Cover Up é muito mais extensa do que a de Velvet Skin na verdade é o dobro do tamanho 24 para 12 assim como eu falei eu comprei essas aqui para resenhar e ainda hoje tem produto aqui dentro né essas aqui eu comprei por conta da mudança de embalagem porque eu quero que esse vídeo seja realmente um informativo com todas as informações o mais atualizadas possíveis para o ano de 2023 que é quando eu estou publicando e assim como no caso anterior eu acho que não é exatamente o meu gosto pessoal mas eu imagino que isso aqui funcionaria muito para quem talvez tenha pele um pouco mais oleosa goste de uma cobertura média a alta mas não necessariamente uma cobertura 100% tipo um Real Future da Vida ou até mesmo duas camadas da Velvet Skin né e é uma base muito interessante mas ainda assim figura em sexto lugar no meu ranking pessoal em quinto lugar fica a base Hydra Glow de linha Nina Secrets essa base é uma que tinha ficado originalmente em terceiro lugar no meu ranking anterior e ela caiu muito porque sinceramente quando eu comprei essa base tinha expectativa de usar ela muito e acabei não usando ao longo do tempo porque o cheiro dessa base para mim é incômodo tá gente eu sei que muita gente vai discordar porque é um cheiro muito comum na indústria dos cosméticos na indústria dos perfumes a questão desse cheiro de rosas mas é um cheiro exagerado na minha opinião é uma base muito 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 bonita que me apetece bastante apetece o meu gosto pessoal para bases apesar de nem sempre estar usando uma base extremamente glow eu acabo por transformar a maioria das minhas peles em glow e é uma base muito 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 linda mas eu recomendaria realmente essa base aqui para quem ama o cheiro de óleo de rosas porque foi muito mas muito exageradamente forte em quarto lugar nós temos a base cobre tudo sim gente eu falei aqui nesse vídeo que eu já acabei com mais de 10 tubos de bases da bocalosa beauty mas sinceramente para mim a cobre tudo não é 100% a mesma coisa da perfect base matte a cobre tudo é uma base que basicamente não precisava existir se não fosse a questão da embalagem com a perfect base matte não foi falta de aviso do público que bastava trocar a embalagem teve toda a questão do wireless eu não vou me estender nesse assunto porque isso é um assunto que eu tenho dissecado aqui nesse canal até quando ele existiu eu cobri totalmente todos os eventos a respeito de todas as vezes que a formula trocou da troca da embalagem de tudo que aconteceu ela está em quarto lugar porque ela é uma base muito boa na minha opinião as bases da bocalosa geralmente sustentam muito bem na minha pele são bases que eu gosto muito desde lá de 2019 e 2020 foi quando eu comecei a usar a perfect base matte mas não é a mesma base pra mim ela fica em quarto lugar ao contrário da perfect base matte que se não me engano ficou em segundo no meu ranking anterior apesar de ser uma base excelente que eu usei muito com muita frequência no ano passado surpreendendo há muitos eu tenho certeza em terceiro lugar nós temos a Velvet Skin de Mari Maria Makeup essa base aqui pra quem é seguidor mais antigo do canal talvez esteja com os seus corações na goela tem criança chorando tem cachorro gritando comigo colocando essa base em terceiro lugar porque essa é uma base que sempre ficava em último lugar nas minhas resenhas mas é importante a gente falar que tem quase o dobro de bases competindo dessas vezes e também tem o fato de que essa base passou a funcionar na minha pele tempo passou a minha pele mudou a minha rigidez em relação a análise de fórmulas tá mais subjetiva né sempre foi subjetiva na verdade as resenhas elas de uma forma ou de outra elas são subjetivas né gente essa era uma base que antigamente realmente marcava todos os meus poros ressecava ficava muito feia era uma base que não funcionava de jeito nenhum e foi nesse ano de 2023 que por algum motivo eu peguei uma base na minha gaveta dessas essas aqui inclusive que era uma base que eu já tinha tem até o rótulo preto ainda gente de tão antigo que isso aqui é e comecei a usar comecei a testar e vi que passou a funcionar pra o meu rosto assim como eu falei pra vocês ela é uma base que ela não rende tanto você tem que usar muito mas é uma base que além de tudo isso funciona muito na verdade essa base ela promete ser base e corretivo e enquanto corretivo eu sempre disse que ela funcionava por cima de uma base de alta cobertura que geralmente são as que eu sempre uso porque a textura ficava muito legal nessa área que mais marcava muitos poros do restante do rosto e nessa área que geralmente eu não tenho muitos poros quase ninguém tem eu tenho mais aqui no centro então assim como corretivo sempre funcionou mas como base realmente passou a funcionar agora vocês viram aqui o teste de hoje e assim gente eu não ouvi essas suspeitas essas questões de que a fórmula mudou da Velvet Skin com o tempo assim como eu ouvi lá na Boca Rosa a gente foi investigar e realmente viu que mudou não teve toda essa questão a base realmente passou a funcionar pra mim acredito que pelo tempo pela pele são nuances e nuances e a base figurou em terceiro lugar eu acho que demorou a Mari Maria lançar uma base que eu gostei menos pra poder gostar dessa mas de qualquer forma eu passei a gostar mais dessa aqui em segundo lugar nós temos a base Real Filter de From By Francine Elk eu tenho uma relação de amor e ódio assim às vezes enquanto consumidor da marca From By Francine Elk porque a marca tem algumas questões assim de posicionamentos não muito bem feitos no meu último ranking há uns três anos atrás eu dei críticas parecidíssimas com essa que eu vou dar agora pra marca Boca Rosa Beauty que nesse ínterim aprendeu a se posicionar muito melhor a ser mais transparente com o público abrindo um quê aqui né que nesses vídeos eu não falo da pessoa por trás da marca e sim das marcas mas até a própria Bianca Andrade né ela passou a integrar muito mais esse posicionamento de CEO assim compartilhar de forma mais evidente de fazer com que o público dela participasse mais em contrapartida na From By Francine Elk é uma marca que assim gente se eu fosse falar todas as minhas questões que eu tenho em relação com ela teria que ser um vídeo a parte ia fugir muito do assunto desse mas conta a base aqui né tratando estritamente da embalagem que é a questão da grande reclamação do público tanto desse produto em específico que é um grande sucesso quanto do restante da linha é que as embalagens da From By Francine Elk são muito 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 ruins no caso da base já foi resolvida vocês conseguem ver que agora é uma única peça como se fosse um unibody isso aqui ó realmente é uma peça só ó tá até vazando e não sai e anteriormente na base se você apertasse a bisnaga da base né vazava a base pra todo lugar a tampa saia voando virava uma baderna uma bagunça e sinceramente eu tô dando o segundo lugar pra essa base estritamente pela fórmula assim como eu tô ranqueando né todas essas bases estritamente pela fórmula porque se fosse por posicionamento de marca em especial pela pessoa que tá por trás da marca e o público não pode nem pedir um posicionamento sequer que já recebe um shade eu sei que comentário na internet enche o saco e às vezes dá vontade de mandar a pessoa ir a merda mas às vezes é mais bonito você mandar a pessoa ir a merda num contexto de cobrança pessoal do que você ficar jogando shadezinho num contexto empresarial em primeiríssimo lugar nós temos ela que não inova ela não surpreende porque ela não deixa de ser a melhor ela não sai do primeiro lugar há três anos atrás eu coloquei a BT Skin em primeiríssimo lugar como a melhor base nacional e até hoje nenhuma base foi capaz de superar o trabalho que a linha Bruna Tavares e agora falando da pessoa por trás da marca a Bruna Tavares fez e mostrou tanto a BT Skin ela é revolucionária em tantos modos que se eu fosse listá-los aqui eu ia gastar um vídeo inteiro e esse vídeo aqui já tá enorme já tá com mais de três, quatro horas de gravação aqui de material bruto nesse vídeo mas de todas as fórmulas aqui a BT Skin ela tem a fórmula mais interessante na minha opinião ela e a Real Filter que eu acabei de falar são as que mais entregam alta cobertura mas as texturas são completamente diferentes uma da outra a textura da base BT Skin ela é completamente níquida ela é super fina e ela assenta a pele de um jeito tão exímio que te poupa de tanta coisa que outras bases e outras fórmulas não poupam eu sinceramente sinto que quando eu tô usando a BT Skin a minha pele fica de um dos jeitos mais bonitos e mais impecáveis e mais polidos de um jeito tão fácil de um jeito que eu literalmente não tenho com o que me preocupar ela é uma base que dura bastante é uma base que dura muito tempo eu já fiz diárias de trabalhos em eventos de mais de 12 horas e a minha pele ficou intacta até o final do evento usando exatamente a BT Skin ela foi uma das primeiras marcas nacionais em grande escala a em grande escala incluir tantos ativos de skincare dentro de uma base coisa que a gente tá vendo agora outras marcas casas de belezas antiquíssimas bem maiores e com muito mais recursos do que linha Bruna Tavares e linha Bruna Tavares fez isso há 3 anos atrás inovou o mercado impactou de forma que estremeceu e mudou pra sempre tudo que a gente conhece a respeito de base nacional uma base fina de altíssima cobertura que tem ativos de skincare é uma base inclusiva que tem tons tem cartelas de cores são 30 cores divididas em 5 subgrupos a tons alvos claros médios escuros e profundos organizados de forma interseccional você pode organizar eles de forma linear de forma diagonal não importa a cartela é literalmente organizada da forma mais inteligente e perfeita possível sinceramente o único problema que essa base já veio encontrar no grande público foi a questão da tampa da embalagem que a primeira de todas realmente era só você puxar que abria não tinha essa questão da rosca do encaixe e tá vendo essa base que tá aqui na tampa esse excedente isso aí era o que vazava isso realmente era um erro esse problema não foi um problema pequeno foi um problema sério foi um problema que causou inconveniência em muitos consumidores eu incluso eu que tanto defendo essa base e esse problema já foi resolvido há mais de um ano e meio atrás lembrando que essa base tem 3 anos de lançada então essa base já existe há mais tempo com a versão corrigida do que com a versão de lançamento enquanto outras marcas demoram tanto tempo pra ouvir o consumidor pra receber um feedback pra admitir o erro e quem sabe consertar pra melhorar a experiência daqueles que compram eu posso ter me estendido um pouco mas definitivamente BT Skin não saiu do primeiro lugar nesses últimos 3 anos na posição suprema do meu ranking de bases lançadas por blogueiras nacionais então é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo e de me acompanhar por favor deixa o seu like se inscreve ativa o sininho de notificações comenta muito aí embaixo qual foi a sua experiência a respeito dessas bases engajem embaixo nesse vídeo gente porque esse aqui foi sinceramente o vídeo que mais eu trabalho de gravar na minha vida agora já tem 3 horas e 34 minutos de material bruto eu vou tentar compilar isso em menos de uma hora se possível for mas eu acho que não vai ser possível então me ajudem bastante você falou vou por aqui seja bem vindo não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais eu sou arroba gajotard no instagram twitter e tiktok não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos conta do seu jeito eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou Gabriel Jordan muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje see ya e esse foi o vídeo de hoje